Ó, eu não sei que o Renato quer trazinho pra nós, só que nem tá aqui, Zé. Eu não sei o que que é, já. Eu não sei, Zé. Eu acho que eu sei. Você já sabe? Eu sei. É só você olhar pra trás, você já vai saber. Viado, eu acho que é minha moto, mano. Que irá, Zé? Viado, eu acho que o Renato comprou a minha Honda, viado. Olha lá. É vermelha. Viado do céu. Viado, eu acho que o Renato comprou a minha Honda. É, Ross? Não posso falar. Ah, Ross, aqui, velho. Não posso falar. Ele teve de coelho, ele até aqui. Fala. Eu com o bolso aqui, com o Pix, não posso falar nada. Viado, eu tô nervoso, mano. Eu conhecendo o Renato, de verdade, eu acho que ele vai fazer uma trollagem me dando uma moto velha e depois, talvez, ele me dê uma Honda. Eu conhecendo, eu conhecendo ele. Eu conhecendo o Renato, eu acho que ele vai comprar uma moto financiada e vai dar pra você pagar. Eu acho. Cara, que maldade, hein, Zé? Eu tô com esperança que o Renato me dê uma moto nova. Uma moto zero, tipo, ele falou que me dê uma moto zero. Cara, ó. Eu tô com uma esperança disso, mas eu conheço o Renato, eu sei que não é tão fácil, assim, ganhar as coisas dele. Ele vai fazer agora na atrapalhada. O mais difícil de agradar é esse aqui e eu tô seguro que ele vai gostar, mano. Ah, mano. É balbo louco? É massa? Você vai ver. Chatão. Eu quero ver, mano, de verdade. Mas chatão só pra olhar a moto, né, mano? Moto boa é moto boa, né, cê sabe. Sabe, meu amor. Será que é agora? Ai, meu jovem. Não sei. Pode ser. É agora, é agora? Mentira, viado. Mentira, viado. Mentira, viado. É uma hora de ver um viado. Que fato, viado. Que fato, viado. Mentira. Olha esse bagulho. Olha isso. Que fato de colecionador. Tá liberado, galera. É verdade? É verdade. É seu, é seu, é seu. Que viado. Que honte linda, velho. Olha isso. Mano, que honte linda, viado do céu. Nossa. Pô, da desenho. Parece que agora, parece? Mano. É tão brilhante que tá. É uma... Nunca foi pintada, mano. Nunca foi pintada. Desde 2014. Original moto de colecionador. Olha, isso aqui com o da moto original, o paralama é assim, ó. Essa é aquela cor de 2014, vermelha. Ela é uma 2014, nunca foi pintada. Nunca. O paralama é vermelho e a... Isso aí. A tampa é vermelha e aqui na frente é preta. É assim, né? Olha, 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 olha aqui. Olha aqui os bagulho de fábrica. Não, mas é minha mesmo. É sua, é sua, é sua. Só não monta, não monta, cadu do cinto aqui. Não vou montar, não. Olha isso aqui, não. Mano, nunca... Vem desse lado aqui. Olha aqui. Isso aqui entende, ó. Nossa, tudo de fábrica. Com o de fábrica, tudo branquinho, tudo branquinho, tudo branquinho. Piada, eu não tô acreditando que você não comprou uma heart. O cara falou que nunca lavou isso aqui no lavabo. Nunca, 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 nunca no lavabo, nunca. Olha a suspensão, velho. Vai ser o de fábrica, mano. Olha isso aqui. É zero, 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 zero. A suspensão, nunca. Olha. Mano do céu. É uma moto, lembrando, mano, é uma moto de 2014, né, galera? Uma moto de 2014, né? Deve. Mano, não dá prazer, não. Tem quantos anos essa moto? Dez anos, mano. De colecionador. Era de um colecionador real, de um cara que guardava essas motos. Esse cara aí conseguiu pra mim, Diado. Nunca foi reformado, mano. É diferente de uma moto que foi maquiada e tal. Essa aqui nunca tomou maquiagem. Ela 100% original, mano. Chama, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu tô aqui no site da Blaze pra mostrar pra vocês como que funciona a plataforma da Blaze. Então vem comigo, mano, que eu te explico no caminho. Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade. Se você quer jogar, mano, e tem 18 anos, é só clicar no primeiro link na descrição do vídeo que eu e a Blaze vai te dar um bônus de boas-vindas de até mil reais e também 40 rodadas grátis, papai. Então, mano, vem comigo que agora, mano, a gente vai jogar. Depois que você criou sua conta, tá aqui no site da Blaze. Eu tô com mil reais aqui na minha banca, 1712, pra ser bem específico. E se você ainda não tiver grana, é fácil, mano. Clicou aqui, ó. Em Depostar. O depósito é feito pelo Pix. E, mano, já cai direto na sua banca pra você começar a jogar. Lembrando que o depósito mínimo é de 20. Então, demorou, rapaziada? Então, bora que hoje a gente vai jogar o Crash. O Crash, mano, é o meu jogo favorito aqui na Blaze. Ó, eu vou colocar aqui, ó, milzinho. Fechou? Comecei a rodada. E como que funciona? Tá vendo esse gráfico subindo, rapaziada? Quanto mais ele sobe, mais multiplica a nossa grana. Então, mano, enquanto ele estiver subindo, tá multiplicando. Se ele crashar e você não tiver retirado seu dinheiro, você perde. Então, mano, não seja ganancioso, beleza? Então, bora lá, mano. Vamos começar o jogo. 3, 2, 1, começou. Bora, bora, bora. Tá subindo, mano. O gráfico tá subindo. E quanto mais sobe, mais multiplica a nossa grana. Tá vendo aqui, ó, o multiplicador dele. Já tá em 1.7. Eu ganhei 1.800 reais, 1.900, 2.000. Mano, tá subindo bastante. Tá indo muito bem. Eu vou deixar até 3x. Bora, 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 bora. Subir, bora subir. 3x, pronto. Retirei. Ganhei 3.160. Agora aí ao vivo com vocês, mano. Já subiu aqui pra minha banca. E o gráfico não parou de subir, mano. Tá subindo muito mais. Se a gente tivesse continuado, a gente ia ganhar mais dinheiro ainda. Mano, muito top esse jogo, né, rapaziada? Vocês gostaram? Agora, pra retirar o dinheiro, mano, é mais fácil do que jogar. Se liga, ó. Clicou aqui. Clicou em sacar. O saque é feito pelo mesmo Pix que você fez o seu depósito. Então não tem erro, rapaziada. Se você tiver alguma dúvida aqui no site da Blaze, tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, demorou? Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o site da Blaze. Espero que vocês tenham gostado e entendido de como joga. Tem diversos outros jogos aqui pra você jogar e se divertir. Então, mano, vem com a melhor, vem com a Blaze e bora pro vídeo. Eu acho que o Renato merece um abraço agora, tá, Léo? Viado. Eu acho que ele merece um abraço, céu. Viado, você mitou, mano. De verdade mesmo, mano. De verdade, essa moto é minha? É sua, cara. Ah, viado, você mitou, Zé, cara. Agora você vai ter que pagar esse caralho nele, hein? Viado, de verdade, se eu ver esse bagulho no sol, eu vou ficar triste, mano. Não, eu vou guardar dentro da sala. Dentro da sala, isso aí, Viado. Mano, quando tirou ali da van, eu quase chorei. Então, quase eu falei, mano, deixa pra mim, eu vou comprar outro com o Léo. Deixa eu ver. Olha isso, Vi. Ah, mano, velho do céu. Mano, você vê como é novo. É novinha, mano, tá brilhando tudo. Isso mesmo. Voltou seu Léo da Hornet agora? Caramba, mano, que moto linda. Não, é chique, hein? Viado. Nossa! Bateu, pegou. Já esquentei, tá? Agora você pode cortar, já esquentei ela. Olha isso, mano. Agora funciona, irmão. Irmão de moto nervosa, velho, juro. Ô, o KM voltou, mas... 89 KM? 89 KM rodado, hein? O quê? Não, mentira. 89 KM rodado, viado. O que é isso? Não, é 8 mil. Não. É o trip, né? É o trip, né? Deixa eu rodar aqui. O que é isso? Não, não mostra não. Aí não precisa não, né? É nem possível. Quanto que é? 48.000 KM rodado. A Tzut, sabe quanta Tzut tinha? Que foi trocado o painel, né? A Tzut tinha 88 KM. Mentira, não tem isso. A minha XJ Turbo tem 100 microassodado, mano. A sua volta tinha 60 KM. Cara, nervosa, velho. Juro, juro, juro. É menor que a dele. Ó, tem até o contador de marcha aqui, ó. Tem o negocinho aqui, ó. Por que você punteu a sua, no erro da troca de marcha. Agora não tem como errar, mas... Não, não sabe. Tinha quebrado já. Ah, não é. Você acha que vai dar de pézinho? Troca de marcha. Vai. Viado, olha isso. Vai, olha, olha. A camiseta tá... Vai, dá uma volta, mano. Sei lá. Caramba, mano. Olha isso. Aê. Caramba, mano. Tacou o bagulho e... E deu uma nova. Tacou o bagulho e cumpriu os bagulhos. Quem é que eu destruo o bagulho aí de você? Eu também quero. Eu posto ali, ó. Vou dar um zero. Vai dar um zero. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, mano. Esse capo original. Meu irmão. Retrovisor, irmão. Comprar, ó. Qualquer hora que você for comprar, toda, vai ter o retrovisor da F800. Vai. Vai. Menos a original. Menos. Verdade. Vai esse aqui. Nunca caiu, ó. Você vê que a moto nunca caiu, ó. Você quer ver essa moto? Tem ou vê os ralados. Não tem. Pra tá com o escapamento, com a marmita aí, tem que ser muito nova. Não chegou a 2D, não. Não chegou a 2D, não. Não chegou a 2D. Mano, amei, juro. Essa moto não foi a 2D, né? É verdade. Tiagão, você que entende. Vem aqui, você trabalhou na Honda. Tá boa. Você trabalhou na Honda, irmão. Foi. Olha isso aqui, mano. Mano, não tô acreditando que nada não deu uma Honda nova, velho. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Aquilo que ele tinha. Perto isso aqui. Essa é a minha nova? O que? Aquela moto teve 3 Ford. Não, 4 Ford, né? Parece que é ouro, irmão. Nossa, depois virou laranja. Você tem uma moto original agora, de fábrica. Olha só. E bem observada. Essa moto, hein? Não é hermoso, né? Porra, nervosa. Arrumada e tá fundida. Por que você tá falando mal da minha moto, hein? Olha a vida do cara. Não, Viado, de verdade, a sua outra, mano, não é falando mal, não. Mas aquela outra moto, Léo, de verdade, não era um ponto de... Ela não merecia aquilo que ela recebeu, óbvio. Nunca. Nenhuma moto merece aquilo. Mas, mano, não tem como comparar uma moto com a outra, de verdade. Não, não tem. Aquela moto, eu já tinha... A sua, ela é relíquia. Não, isso é relíquia. Isso não acha. Se você for um dia vender, Viado, fica muito triste com você, Viado. Aquela moto, do Léo, é um bambu, graças a Deus. Dó lá. Não funcionava nada. Aí eu fiz, que não funcionava. Funcionava assim, né? Não, não, irmão. Você que é como troca de marcha, Viado. Esse número aqui, ele sobe até o seu olho aqui, fica grandão. Aí você vê o bagulho, mano, é muito louco. Igual a do Camaro, sabe? Léo, eu quero ver o primeiro... Eu quero ver o primeiro rolê com ela. Mano, não tem nada adaptado. Nada. Nossa, o Bocococ City Proctonelo, nossa, você... Lá é mesmo? Não, você, tipo, você nasce, você colocar... Preto, bota preto. Caramba, velho. Que massa, ficou de rua. Ó, Iuto, essa aqui é a BS, tá? É a da 2014, tá? Essa. É a BS, hein? Top, é a BS combinado, é top. Mano, eu amei, velho, juro, de verdade mesmo. Eu não tô nem acreditando. Uma salva de palmas pro Renato. Vitor, Vitor. Meu defeito, best do YouTube. Eu não sei nem o que te dizer, Neve. Ah, mano, primeiramente, agora, primeiramente, arrumar meu Skyline, né? Ah, não, as peças vão demorar, eu acho. Agora, paz e amor. Amor? E heart. E heart. Obrigado, Neve. Legal. Mano, de verdade, espero que você tenha curtido. É o moto, né, mano? Nossa. Meu Deus, é isso. Tchubaca conversando. Não fiz nada, viu? Não fiz nada. Espalha a rodinha. Eu falei que tem que botar uns sliders. É, mano. Eu acho que essa heart aqui merece os kits dourados. 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 Nice. Combina, né, douradão? Pro, com dourado. E, mano, de verdade, mano, e um dia, esse um dia, cara, isso aqui, isso aqui pra você ter noção, tava embarcando na loja do Rossi, falei, do Rossi, tava embarcando. Tava embarcando na van, um cara falou, pelo amor de Deus, essa moto pra venda, eu falei, acabei de vender. O cara mandou 60 mil nela, de verdade, de verdade. Né, ó. Uma heart é 42 mil, mano. Quanto que ele mandou? 60. Quer vender? Ó, vou ligar aqui o prêmio agora. Ô, eu compro. Se você aceitar, custa 3.200 reais o kit completo próprio. Se você pagar, eu te dou. Eu, peraí. Se você quiser. Você me der? Te dou. Eu quero. De presente. Ah, eu quero. Ah, mentira, viado. Que eu ganhei o kit próprio. Verece porque eu fui o primeiro a vender pra você, agora vai ser o cara que vai te dar. Nossa, agora eu não tenho dinheiro. Ah, vai lá. Você vai dar ele primeiro? Eu dei. Você deu pra ele? Eu dei pra ele. Eu comprei. E agora você vai me dar? Agora eu vou dar pra você. Aí. Ele acabou, assim. Ele não vai jogar nada, vocês não, vocês ficam desse jeito, viu? Que de céu, de verdade mesmo. Nossa, o carinho com o Leo tinha pela outra moto acabou tão rápido. Zero, zero, tipo muito. O que? O carinho com o Leo tinha pela outra moto acabou tão rápido. Ele disse, ah, ele é meu carinho. Acabou. Não é pra mais. Não é pra mais. Não, mas de verdade. Se você, você falou assim, que tinha um valor sentimental muito grande naquela moto, né? Que eu joguei, né? Se você tiver o mesmo valor sentimental nessa moto, eu vou ficar triste. Porque ficou três anos só, viado. O bagulho virou uma abóbora. Aquela moto era o seguinte. Não, é. Já falou tudo. É isso aí, né? É isso. Não, muda o valor sentimental agora. Mano, acorda, fala assim, ah, me bebezinho. Bota no quarto. Isso, no quarto, viado. No quarto, mano. Vamos colocar um elevador lá na casa só pra colocar no seu quarto. Isso. Guilherme? Aí, isso aí, seu vídeo. Colocar um elevador. Vai aí, então vai aí. Confia, confia. Gabs? Né, aqui Gab, problema, é Gabs. Viado, que massa essa moto, velho. Juro, juro, juro. Tá zero aqui, dá um novo. Vai voltar com ela pra Londrina? Vou. Mano, de verdade mesmo, eu não tô acreditando. Nossa, velho, eu não tô acreditando que eu ganhei. Olha pros olhos. Tá. Viado, olha isso. Viado, o bagulho tá muito... Viado, você ganhou uma moto muito bonita. Isso que tá nublado, tá ligado? É a moto mais linda que eu já vi, juro. É uma arte mais zera que eu já vi. Tipo, pessoalmente. Viado. É tipo assim, igualzinho a outra, depois se reformou, que a sua ficou zera. Sim. Só que essa tá original. Essa é a original, Luiz? A tua não era pintada. A minha, eu fiz tudo isso que essa tem, só que a minha eu pintei pra ela ser assim. Essa aqui tá original, mano. Tá tipo tudo original. Como o Renato falou, aqui ó, mano, tá tudo com uns lacrezinhos de nunca aberto, mano. E a chintinha nos parafusos. É, a chintinha. É, porque dá pra saber quando alguém usou. Nunca abriu, tá ligado? Nunca ninguém colocou a chave aqui, ó. Olha aqui os parafusinhos, tudo bonitinho. Eu vou gravar um vídeo, rapaziada, só do detalhe dessa Hornet pra mostrar pra vocês o quanto ela tá zera, tá ligado? Realmente, o cara que o Renato comprou, mano, cuidou dessa moto como se fosse um filho, porque, mano, não tem um enferrujadinho, não tem um nada, mano. Onde você encontrou essa moto, Rê? O Rossi, velho, de verdade mesmo. Era um monte de colecionador real, o cara colecionava a moto. Rossi, você dominou, muito obrigado por ter achado essa moto pra mim. Tive que brigar com o cara pra arrumar essa moto. A DT pagou essa moto aí na época uns 33 mil, na época. Hoje, velho, ele vendeu pelo dobro. Mano, muito, muito, muito linda, mano. Essa moto aqui eu vou cuidar demais e eu não tô acreditando, mano. Tipo, é a Hornet 3.0 do meu canal, que nunca, de verdade mesmo, nunca vou vender. Nunca, 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 nunca. E eu conversei com o Rê pra gente fazer uma moldura da Hornet antiga, né? Vamos tentar restaurar algumas peças de... Tipo assim, pra fazer um quadro, pra deixar ela lá. E a sucata lá? Eu vou vender o resto ou não vou? É, é a moto do Renato. Eu vou fazer outra surpresa pra ele, eu vou fazer um quadro, vamos quadrar aquela moto lá. Então, aquela moto, rapaziada, pra quem me perguntou já, aquela Hornet é do Renato. Ah, não, é surpresa, a gente não, não vou pegar nada dela, eu não tenho interesse nenhum. Um monte de amigo me ligou, mano, deixa eu tirar tal peça, tal peça. Eu falei, não, mano, não é assim. Aí os caras vêm pedir pra você, eu falei, Léo, pode falar que é minha, não vou dar pra ninguém. Aquela moto lá, gente, eu tô repensando o que eu vou fazer. Ou vou fazer um quadro, ou vou restaurar ela e fazer um quadro. Mas um quadro. A finalidade dela é ficar na parede. Vamos fazer um quadro. Ou mesmo fazer dois quadros. Ou mudar toda a ideia e fazer um quadro só. Pra você ter noção, real, que eu nem parei pra pensar, eu tenho uma outra Hornet lá, eu tenho uma que é pra fazer ação. E a bengala da sua lá, ele, tava muito nova. E essa da ação, eu nem pensei em trocar as bengala, viado. Tipo, com a bengala da antiga, é, viado, agora você tem que poder comprar outra bengala, viado. Minha bengala tá boa, não tá? É 2.800 cada lado. Mas por que eu não peguei aquela, a pegala antes de eu ter jogado, ah, que puro, viado. Você pensa, tipo assim, foi na adrenalina, né? Foi, viado. Você foi lá pros corações. Não, de verdade, eu tava num ponto que eu não ia jogar mais a moto. O painel também, se eu não... Eu não ia jogar, não, o painel eu queria quebrar mesmo, mas eu não queria, eu não queria. Eu queria tirar o painel, só que eu ia jogar. Não vou, o painel eu quero quebrado, tá? Então, mano, eu, por momento, eu quase não fiz. Só que eu falei, ah, mano, de verdade, você só ia andar naquela moto com 6 meses, viado. E não ia ser um esquí, viado. É, você mudou, mano. Tipo assim, você mudou tudo. Você vai querer ir pra academia, vai ram, e vai sair. De boinha. É, mas não deixa no sol, não, viado. Não, não vou deixar, não. Mano, juro. Não, essa daqui eu não vou deixar, não. Eu vou comprar... Coloca PPF, pede pro Coronado fazer PPF, mano. Vou fazer PPF, mano. Você tá louco. Ô, Coronado! 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 Vem cá, Coronado! Agora! Hoje eu tô ganhando muitos presentes, Coronado. Você pode também? Você pode fazer o seu canal, Coronado? Que absurdo, eu só ganho... Corre, Coronado! Eu acho bizarro, eu só ganho peixe aqui. Mano, é o seguinte, Renato me deu a moto, Thiago Rezaim me dá... Skit Procton. Skit Procton, dourado, vai ficar linda. Ah, você me chamou pra te dar um presente. É, mano, pega lá pro seu canal, mano. PPF e nela toda, mano. Não precisa não, não vai chamar o teu youtuber de PPF, então, vai. Eu vou te dar um beijo pela moto, pai. Obrigado, Gui, bem sincero, parabéns. Mano, você vai me dar um toque cheio, viado. Tá liberado, pai. Tá liberado um centavo, um toque cheio. Mano, de verdade, eu não sei nem o que falar. É um turbilhão de sentimentos que eu sinto. Posso falar? Em uma semana foi, tipo, do poço da tristeza da moto ter caído agora pra uma felicidade infinita. Porque aquela moto, mano, eu não ia conseguir andar. Tipo assim, eu gostava dela de sentimento porque era a moto do meu canal, era o Léo da Hornet por causa daquela moto, tá ligado? Era, pô, e esse sentimento? Mas eu não andava com a moto. Igual o Rê falou, mano, essa daqui já tá aqui, já tá nova. Ela nunca foi pintada. Ela tá, tipo, ela é 2014, é o último ano da Hornet. E é a mais era que eu já vi na minha vida, mano. Então, Rê, quero agradecer a você de novo. Muito obrigado, mano. O dia que você quiser jogar Lamborghini do Guindashe... Não, de verdade, você vai pra academia, você vai querer ir com a Hornet ou outra moto? Não, de verdade. Eu vou querer ir com a Hornet. Você sabe que vai ligar. Nossa. E outra, eu guardei o seu escape. Eu amava aquele escape, eu vou colocar o escape lá. Eu guardei, viado. Nossa, mano. Eu guardei porque o Mario é meu brother, viado. Caramba, velho. Se fosse um descapamento, ó... Caramba, velho, juro. Amei. Esse vídeo, mano, foi incrível. Na hora que eu vi que o Renato chegou a cavar aqui, eu falei, mentira que ele vai dar a moto, mano. Olha o zóio dele, o Scott chorando, ó. Ah, chora, vai, mano. Eu tô precisando. Ah, viado, de verdade mesmo, quando a ficha cair, eu acho que um dia eu vou chegar chorando. Eu vou gravar esse vídeo, não sei se é uma hora que a ficha caiu, eu andaria lá. Eu fiz com carinho, mano. Fiz com amor. O Rossi viu, viado. A ficha não caiu ainda, mano. Foi com amor, mano, essa moto. De real mesmo, piaça, né? Que massa, né? Não vende, piaça, não dá, não rifa, não faz nada. Não é alugada não, né? Comprou mesmo. Que é, velho, eu comprei. Tem que mostrar o Pix? Não, não, não. Se eu mostrar o Pix, você vai se assustar. Eu queria ver. Tá bom, mostra o Pix. Você é muito caratório, eu viado. Mostra o Pix, ó, sai. Você vai dar um assustado com o valor, mas tá bom. Porque são três motos que eu comprei, né? Ah, entendi. Tá bom, mostra. Não, eu comprei uma mototação também. Pro dois sonhos. Cadê, Rossi? Tem que tampar o nome, pô. Tem vários. Não, não vou mostrar na câmera, eu vou mostrar pra ele. Claro, tá. Ó, peraí, ó, peraí, antes de mostrar o valor, ó. No dia 1 do 9, no dia 1 do 9, meio-dia, 1 do 9 foi quando? Ontem. Não, ontem de ontem de ontem. Um dia depois você jogou no Guinness. Ah, porra, viado. Viado, você comprou quantas motos aí? Ah, tá liberado carreta? Carreta de moto? É, viado. Ah, cala a boca. Foi três motos. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Esgrandão, hein. Agora acreditei. Agora que gostei. Ah, mano. Meu amigo é muito rico. Rapaziada, então é isso. Mano, eu vou gravar um vídeo exclusivo mostrando essa moto por inteira pra vocês. Todos os detalhes. Você gravou isso, Rê? O quê? Os detalhes dela? Não mostrei, nada. Então eu vou mostrar ela pra vocês. E o primeiro rolê, né, mano? Vou fazer um rolê aqui, ó, só andando por aqui mesmo pra não sujar muito. Não é que se não sujar, nós já faz... Não, vai lá na BR. Não, vai lá na BR. Nós já faz... Já lá, vai lá. Pega a estrada, velho. vai lá na BR lá. Vai curtir, vai curtir. Rébio! É, eu quero. Depois a gente já faz lavando ela que ela vai dar uma... Ô Teto! Pega a GoPro lá que eu vou fazer um vídeo pra ela tá escondido aqui do meu amigo aqui, ó. Ninguém toca nessa opção. Eu não falo sério. Não quero trollagem, não quero que pega, não rala... Ralei a rabeta na mão pro mal do meu amigo. Não, não é brincadeira. Eu vou brincar de isso. Sabe como eu me sinto quando você pega o meu bagulho e sai andando? Não, não é, eu vou pegar. Não, de verdade, mas então pega aquele negócio que tá tudo lá, ó. Tá tudo jogando. Sabe o que foi a pessoa que eu soube? Mano, ó, eu quero mostrar pra vocês, vou lavar ela bonitinho depois que eu andar, que a gente vai pegar a estrada de terra. Mano, vou gravar tintim por tintim nessa hornet aqui, porque, mano, com certeza vai ser a hornet mais linda que vocês vão ver no YouTube. Ah, essa tá bala, Léo. De verdade mesmo. É isso, quero agradecer muito ao Renato. Obrigado, Rê. Mano, agradeço esse cara aqui, ó. Esse cara fez o impossível. Mano, obrigado por ter achado a moto mais rica pra mim. De verdade mesmo. E agora, mano, é só aproveitar a moto. Renato falou que ia me dar um motor, tá bom, me dando uma moto inteira. É. Em menos, tipo, de um mês, viado. Uma semana, menos de uma semana. Não, porque ele falou que ia me dar um motor pra aquela moto. Ah, tá, verdade. Aí ele fez a trollagem, me deixou lá no poço e depois ele me puxou assim, viado. E, irmão... Ele é feita de altos e baixos. Eu quero ficar só setado no alto, hein. Agora você tá no alto. Foi isso, galera. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. A chave da minha Hornet nova tá aqui. E agora, meu parceiro, vamos dar o primeiro rolê com a minha Hornet nova. Bora! Tchau, tchau. Tchau, tchau.